Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, vamos lá, né? Para mais uma semana. Vamos relembrar, a tia vai relembrar um pouquinho o que nós estudamos até aqui, tá bom? Ó, nós já estudamos cores quentes. Quais são as cores quentes? Amarela, laranja e vermelha e seus tons. Amarelo claro, amarelo escuro, laranja claro, laranja escuro, vermelho claro e vermelho escuro, né? Cores frias. Azul, verde e roxo. Estudamos também um pouco sobre as tintas, né? Sobre a história das tintas. Pintura de sopro, a técnica de pintura de sopro, vocês lembram? Pega um canudinho e faz a pintura com o canudo, só pra não canudo, usando canudo e tinta guache. E pintura com carimbo, que a tia ensinou a fazer o carimbo pra fazer a pintura, não foi? Então, esses foram os temas que nós já estudamos até aqui. Cores quentes e cores frias, tintas, pintura de sopro e pintura com carimbo. Ó, peguem a livrinha de vocês, lá na página 25, livrinha de Axe. Ó, vamos fazer essa atividade aí, que a gente ainda não fez, tá? Página 25. Ó, utilizando a mesma técnica do sopro, tem de transformar o tronco da árvore abaixo em uma árvore com copa. Vocês vão usar que técnica nessa atividade aqui, ó? A técnica de pintura com sopro vai precisar do canudo, de um canudo e de tinta guache verde, né? A gente vai fazer o tronco da árvore. Verde escuro ou verde claro, tá bom? O tom que vocês tiverem em casa. Vão pegar o canudinho, a tinta guache, pingar aqui, ó. Algumas gostinhas de tinta guache. Se a tinta estiver muito dura, pode colocar um pouquinho d'água, misturar um pouquinho d'água também. Mas não pode ser muita, tá? E vão só pra tentar fazer a copa da árvore, ok? Depois, deixe o livrinho aberto para secar. Porque se vocês fecharem o livro aqui com a tinta, ó, com a tinta molhada, vai sujar o nosso livro, né? Outra atividade que a tia vai passar aqui pra vocês, vocês vão fazer essa da página 25. Vão depois pegar o caderninho de arte de vocês, escolher algum tema desses aqui, ok? E fazer alguma atividade em cima desses temas, desses tal, de um que vocês vão escolher. Ai, tia, eu quero fazer e vou escolher tintas. Então, vocês vão fazer o lindo desenho utilizando tintas. Vou escolher uma, vou fazer uma pintura de sopro. Vai fazer uma pintura de sopro no caderno. Vou fazer uma pintura com carimbo. Vão ter que fazer uma pintura com carimbo. Lembrando, quem não tem carimbo, tem várias coisas que podem se transformar em carimbo. Uma simples tampinha pode se transformar em um carimbo. Ou então, quem quiser produzir um carimbo, tá bom? Vão, quero fazer cores quentes e cores frias. Vão fazer o lindo desenho utilizando somente as cores quentes e cores frias, tá bom? Aí, vocês pegam e colocam o tempinho que vocês escolheram lá em cima do caderninho, ó. Pega o caderninho, o caderninho de artes e escreve o tempo que vocês vão escolher, que vocês escolheram para fazer a atividade, tá bom, Marinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom? Beijos. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau.